Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar? Tá bom. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Descute bem. Pra ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Não. Não, não. Não, não. 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 Não... Não. O que é isso? O que é isso? Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Você tinha razão Ei, você deve ser esperto ou sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brog Pera, louca Ei Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo Essa era nossa marca antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha Gostei de ver Gostei de ver Gostei de ver O que vai ser, trampinha? Precisa de algo mais? Eu sei que o seu serviço é armadura suficiente Mas pra que arrastar? Posso fazer alguma coisa? Mais alguma coisa? Este é material de qualidade No seu ritmo Pode até durar um dia Olha só Eu sei que o mesmo que eu vou fazer O que vai ser? Oh Oh Viu como melhorou? Tá razoável Ah, ele é tão razoável Sabe o que é razoável? Essa sua gica! Anda pisando em merda, é? Tem sentido A entregoção Segura Agora Sai Segura Segura Viu como melhorou? Tá razoável. Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga. Anda pisando em merda, é? Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha? Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver, meus bandudos? Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morremos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Ah, espera. Voltamos pra cá. Tchau. 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 Vamos. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Ah, aquilo parece interessante. Espere. Jogger atrás de você. Isso! Lista! Eu não tô pronto. O inimigo atacando! Lista! Tô preparado. Eu acho que você pegou ele. Eu acho que você tem uma espalda. Eu acho que você tem uma espalda. Eu acho que você tem uma espalda. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Você não cansa? Não achei que fossemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. 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 Ah, voltamos pra cá. Ah, voltamos pra cá. A gente pode ir andando? Por aqui. Ah, voltamos pra cá. 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 Vem, garoto. Ei, olha aquilo. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três, sozinho eu nunca serei. Um enigma. Um enigma. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Os anéis estão girando. Os anéis estão girando. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Acho que essa parte está certa. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É a resposta. O que, sozinho, eu nunca serei. Né? Use sua faca pra desenhar as runas da areia. Sério? Jinslow. Aconteceu algo. Deu certo. Foi bom ter conhecido o Brock, mas... sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Nãoэ, porra. Buscha uma estra virtual. Mist鍵. Não, acento. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?